Quer saber se vale a pena assistir Viúva Negra? Então fica ligado aí! Galera, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aí no canal pra ficar por dentro de tudo aí de filmes, séries e games do mundo nerd. E esse aqui é o primeiro filme da fase 4 do universo cinematográfico da Marvel. Ele estreou dia 8 nos cinemas e ele tá disponível no serviço do Disney Plus, pra quem já paga, e ainda com uma taxa adicional de 70 reais. É galera, pra quem quiser saber, essa série, ela se passa ali entre os eventos que a gente vê no filme Capitão América Guerra Civil e o que vai rolar depois no Vingadores Guerra Infinita. E esse filme aqui, a gente volta ali pras origens da Natasha Romanoff e eu achei muito legal a gente conhecer como é que foi a infância dela, todas as perdas que ela sofreu nesse caminho e assim, todo o treinamento que elas passam pra virar essas máquinas de morte. É, a gente vê muito do reencontro dela com o passado em algum momento ali, aliás, em vários momentos aqui do filme, a gente vê ela sendo atormentada por aqueles pesadelos, aqueles fantasmas do passado. E até explica um pouco o ato de heroísmo que ela vai ter mais adiante no universo cinematográfico da Marvel que a gente já viu nos Vingadores, né? E eu curti demais a ambientação desse filme, me lembra muito aqueles filmes de Guerra Fria, né? E a pegada ali de perseguição, de espionagem, me lembrou muito os filmes do 007 e também por se passar em vários lugares, assim. Eu achei muito legal, as cenas de ação dão muito boas. É, como ela é uma personagem que ela não tem superpoderes diferentes de outros heróis aqui dos Vingadores, né? Então tudo aqui é muito baseado na ação, na porrada, a gente tem muita cena de perseguição. Então até por isso eu acho que o trabalho de montagem foi muito bem feito aqui, porque realmente é um filme que em alguns momentos ele é bem frenético e nos prende, né? E o papel aqui da irmã Yelena eu achei super, assim, importante, tanto pro filme quanto pro futuro de todo o universo da Marvel, né? Então, assim, é um filme que conseguiu homenagear a Viúva Negra por todos os esforços que ela teve ali, inclusive sacrifício ali com relação a Joias do Infinito, mas também conseguiu trazer um respiro novo pra esse futuro ali que da Marvel, né? É, eu achei uma sacada muito boa eles introduzirem essa personagem, a Yelena, e o que a gente vai ver ainda dela, provavelmente a gente ainda vai ver bastante dessa personagem daqui pra frente, né? E a Scarlett Johansson e a Florence Pugger estão ótimas juntas, assim, tanto as personagens são carismáticas quanto as atrizes são muito boas. É, o filme eu achei ele bem completo em vários aspectos aqui, inclusive ele tem uma coisa que eu gosto muito nesse filme, que é um plot twist maneiro na última parte ali, no último ato do filme, que obviamente não vou comentar aqui pra não estragar a experiência da galera, mas uma coisa que eu vou dar uma dica pra galera, assistam, como boas produções da Marvel sempre tem, né? A cena pós-créditos, porque ela vai dar já uma dica do que a gente vai ter mais pra frente no universo cinematográfico da Marvel, mais especificamente ali um vínculo que a gente já viu que tem com a série do Gavião Arqueiro, que ainda vai sair esse ano, né? E esse é um ótimo filme de ação, acho que esse filme consegue começar bem ali esses filmes pra nova fase aqui da Marvel, e acho que fecharam muito bem o arco da Viúva Negra. É, e em um outro momento ali o roteiro pode dar uma derrapadinha, tem alguns momentos ali que tem uma piada ou outra que não encaixa, em alguns momentos não precisava ter algumas piadas, mas eu gostei ainda assim da história, eu acho ela bem amarradinha, e ele é um bom filme de ação, e eu acho que ele se encaixa bem nesse início dessa nova fase da Marvel, né? Então a nossa nota pro filme Viúva Negra é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação, né? Galera, então fica aí a pergunta no ar, né? O que vocês acham? Vale a pena pagar os R$70 aqui no Disney+, pra assistir esse filme aí, agora no lançamento, né? Na minha opinião, eu acho que esse valor tá muito alto, né? Eu não sei se eu pagaria ou esperaria pra sair no catálogo do Disney+, ou que eles dessem um preço que fosse um pouco mais próximo do valor do ingresso no cinema. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, dêem um like nesse vídeo. E até a próxima! Tchau, 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 tchau.